Malandra a mente Malandra a mente Eu acho que devia ser bem mais Sincero, sabe? Tipo Comprei uma regata e fica Sem minuto. Olha essa porra Esses dias eu tava andando de bicicleta Parei do lado do amigo meu e A teta ficou bem assim pra fora O cara falou. Uai mano Uai mano, cê quer me dar, é? Mas tirando isso tá tudo ótimo, tá tudo ok A primeira atitude que me irrita É quando eu vou fazer alguma coisa E alguém vem querendo dublar Na semana passada eu fui fazer um macarrão E minha mãe ficou dublando o que eu tinha que fazer Menino, coloca uma pitada de sal Menino, abaixa o fogo Menino, coloca o tempero Menino, coloca o extrato de tomate E minha mãe não é homossexual, tá? Desculpa O foda de fazer alguma coisa pra minha mãe É que ela sempre vai achar algum defeito Ela sempre vai achar alguma coisa E isso vai ser motivo de ela vir o que? Brigar comigo Esse moleque Não, esse moleque vai apanhar hoje É hoje que esse moleque apanha Filha da puta A segunda atitude que mais me irrita É quando eu tô assistindo um filme E alguém me liga Tipo, eu tô aqui mal fusturadão Aqui no filme, aqui, comendo pipoca Aí do nada, o arrombado me liga A terceira atitude que mais me irrita É quando eu tô num grupo de amigo meu E o telefone toca E eles aproveitam essa pequena situação Pra sacanear Um exemplo, eu tô aqui no telefone Aí meu telefone toca Aí sempre tem um pau no cu Pra vir gemer Ou te oferecer 3kg de crato Esses dias, mano Eu tava no telefone com um amigo meu Aí veio outro amigo meu Gêmeo no telefone E esse meu amigo Ele acabou pensando que eu era gay E a quarta atitude que mais me irrita É você visualizar Não deixar um like Não se inscrever no canal Não colocar um comentário aqui embaixo E não compartilhar com os amiguinhos Ah, e eu queria pedir desculpa Pela sua parede aqui Não sei quando minha mãe pretende pintar E foda-se Ela vai ficar meio assim E eu vou começar a gravar por aqui Porque a iluminação é melhor E tudo aqui é melhor, cara É isso Fala o que fala Deixa aqui embaixo nos comentários O que vocês acharam Se eu continuo gravando lá No meu quarto Com a parede branca Ou eu continuo aqui Que é bem melhor Que tem luz Vocês vão poder ver Esse meu rosto horrível E é isso aí Tchau Fui